Hoje eu mostrei agora um livro, né, gente? E olha só, gente. É só o que tem nas questões. Eu só tenho que fazer aqui, né, que é o que é. Mas é a minha primeira vez que eu fico mexendo, né? Do céu, mano. Dá pra não acabar. Não, cara, não, 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 não. Vai. Vai, você. Não, não, não. Não, 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 não. Agora, gente. Eu era bem pequeno quando eu jogava esse jogo, gente. Não, esse daqui não. Mas ele tem que ser chocolate. Ah, eu acho que perco. Eu queria fazer uma coisa Tá, tá, vou ver A gente tem que estar de novo Eu, hein Vai ficar bem bonitinho Eu acho que eu não consegui Deixa eu fechar Beleza Ai, eu tenho que Um negocinho Que não faz tão Tão jujubas É ok De novo não, mano Eu tenho que sair, né Windows pra você que não sabe Tem que ter também, né, gente Eu estou na casa do meu pagrinho, né Mexendo nesse notebook, né, gente Eu não sei mais o que eu fazer não, viu E olha só E agora? E agora? Negocinho aí Negocinho aí Não sei, né, gente E agora eu não sei mais o que eu fazer Eu estou ensinando o notebook O notebook Enfim Nós estamos aqui na tela do Windows, cara Tela do Windows Enfim Eu tenho o meu Windows 7, né Na casa do meu pagrinho, né Tem que ir pro céu, mano Então, de novo não, viu E a aparência do som do computador, viu Tá, é o Windows 7 básico Né, gente Daqui eu tenho o cancelável Entendeu? Tá mexendo nesse notebook, né, gente Aí eu tenho que levar pra minha casa E não acredito, mano Não acredito que eu fiz, mano Deve ser que sim Que tem que rodar CD, né, gente Eu acho, hein Esse CDzinho aqui A gente Vamos Vamos pra casa, né Ah, tá dizendo assim DVD, gente DVD É DVD, gente Aí eu tenho Que não dá ruim, né Gente Aí se não Os negócios aqui Não vai dar ruim, viu Entendeu? Só queria uma Amostra pra você, né, gente Que eu tava Não Não Tá dizendo Tá vendo um barulho de bolho Carruja Uh 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 Então parece que eu Que eu vou desligar, né Gente do céu, viu Assim, eu desliguei, né, gente Olha só Eu tenho que levar esse notebook Pra minha casa Ok Eu preciso mencionar minhas perguntas Era pra ser mesmo, né Aí eu tenho Só no notebook Carmo Aí dá pra ficar muito carmo Ok E agora Eu acho que eu vou desligar por aqui Também Tem que desligar por aqui, né Esse negócio tá quente Tá, quente Eu acabei de lavar Acabei de lavar do que era antes, mano Aí eu tenho Que me Comer, né Gente Pô, Deus Meus Coisinhas, né Gente Só tenho que Ver qual que eu vou almoçar, né Gente Aí não tinha pra comer Pra Comer Tudo mais Assim Mas eu vou só Tomar um golinho de água Deixa aqui que eu tô Ah, que gostoso Que gostoso, mano Gostoso, mano Mas eu estava aqui, né Gente Volando Não mais Gente Só estava Volando Do que era antes Gente Ai, eu não tava Não Dando a pensão Tem que prestar a pensão, né Gente Que eu não gostoso Aqui Já Não Tá Não Tá Não Gente Isso aí não vai ficar pra aqui, né? Será que vai dar certo? Bom, é verdade. Que ainda... Ainda não deu. Tira a sozinha. Tô dormindo, né, gente? Faz tempo que eu não tô dormindo. Faz dias, mano. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. E agora? O que eu faço? Ai, não tinha pra... Oh, dá pra cá, carinha. Então, agora é a nossa reunião que eu faço, né? É, é hora, na verdade. Aê! Ah, gente. Trabalhando, tipo... Aí não vai dar golpe, viu? Não vai dar golpe. É. Aí o negócio não vai ficar pra aqui, né, mano? Não vai ficar pra aqui porque eu tava fazendo muitas coisas impossíveis. Gente do céu, mãe. Gente do céu, mãe. Mas, cara, é a hora da verdade. É isso, mãe. Então é a hora da verdade, gente. Assim, então... Será que tem gostado desse vlog, né? Mas, primeiro, eu tenho que assistir. Eu não sei onde que tá, viu? Eu não sei onde que tá aquele controle, mano. Cadê o controle? Bom, eu não sei cadê o... Mas, eu não sei o que tá aqui. Eu não sei onde. Eu não sei o que tá aqui. Ah, tem que ver. Ah, tem que ver. Ah, tem que ver. Na moral, mano. Na moral, mano. Aí eu tenho que inscrever com a caneta. Olha só É uma coisa mais horrível Mais horrível Cadê esse controle Cadê esse controle Cadê 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 Eu acho que ela não está aqui Eu vou fazer Mas será que Ela está aqui Não Ela não está aqui Primeiro eu não Entender Vamos entender dos outros Então não fazer esse dia de vlog Cara é hora da verdade Ou não Viu Mas é isso pessoal Mas quem tem gostado Desse vlog Desse vlog Eu acho que não vai ficar claro Então Chá pessoal